A expectativa é apenas o esforço, o desejo de querer fazer a coisa acontecer, o empenho que muitas vezes de forma comportamental a equipe imprime. E esquece muitas vezes que esse processo é um processo que tem meta, etapa, objetivo claro, tarefas a serem executadas de forma disciplinada e que é justamente o exercício, ou pelo menos a disciplina realizada todos os dias, fazendo sempre o mesmo processo, ou pelo menos reconhecendo que ele é a melhor forma de fazer e fazendo, vai gerar ou vai alcançar o resultado que pelo menos se espera. Ou até mesmo não alcançando, reconhecer o ponto onde de fato a gente não conseguiu performar tão bem. Que é nessa hora que eu pergunto, porque eu acho que faz sentido agora essa conexão, dado que a gente falou da importância do processo da ação comercial, a mesma lógica é qual a importância do ato de extrair o número dessa ação comercial. Estou falando aí de um funil que eu posso até realizar, mapeio, qualifico, vou para as lojas de apresentação do projeto, diagnóstico, enfim, até chegar ao processo de conversão. Mas muitas vezes eu tenho um esforço tremendo no ato de mapear, mas eu chego com números muito baixos no aspecto da conversão. E isso se apresenta para a gente como um desafio. Não é apenas realizar o funil, não é apenas entender que existem etapas as quais eu devo passar, mas é a extração da informação desse funil que me permite entender em que fase eu preciso contribuir mais. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, sobre a importância dos números dessa ação, o quanto isso hoje é um desafio e quais seriam de fato as principais ações que fazem com que essa liderança da ação comercial se preocupe com isso. Perfeito, perfeito. Nessa lógica que a gente está falando de funil, o próprio símbolo do funil já começa maior em cima e menor embaixo. Isso está muito associado a esse contexto de prospecção, porque a gente realiza de fato o levantamento de informações de empresas ou de pessoas que estão para comprar o nosso serviço, o nosso produto. Então isso tem um número maior de fato no início, na boca desse funil, para que a gente dilua esses leads, ou prospect que a gente costuma dizer, esses potenciais clientes a ponto de levá-lo para esse cenário da conversão. Então, dentro de cada etapa, eu estabelecer metas e comparar o feito com o realizado, na verdade, o previsto com o feito, com o realizado, eu consigo ter clareza em qual etapa desse funil eu estou falhando ou eu preciso melhorar. As lógicas de número, para a gente que está na liderança, e aí eu fui convencida, de fato, a entender que um líder precisa ser orientado a dados. Talvez nesse contexto de ser um pouco mais comunicativa, eu achava que o exercício da atividade iria contribuir para essa conversão, mas não enxergava de tal ponto que a análise de dados me faria reverter essa estratégia de uma forma mais rápida. Então eu não gasto tanta energia hoje, por exemplo, em etapas de mapeamento, se eu já tenho uma plataforma que me dá esses leads, e eu consigo usar esse tempo de produtividade da minha equipe para ligar ainda mais, que é a atividade hoje que me faz trazer essa agenda para levar esse potencial cliente para a conversão. Então essas estratégias, por mais que eu venha dessa área de engenharia, o perfil comunicador nos traz essa resistência, no primeiro momento, de tratar esses dados, né? Então nesse contexto, é uma briga constante entre aquilo que eu me formei e aquilo que eu realizo diariamente, porque como a gente vai falando sobre o projeto, o serviço, então a gente é levado a querer completar a agenda, todas as horas da agenda, de tal forma que o exercício de ah, eu vou falar mais uma vez, eu vou falar mais uma vez, e não ter essa tratativa, né? Essa análise de fato de, poxa, por que a gente não conseguiu converter, realizou 20 reuniões e só converteu um? Onde é que demora o erro, né? Onde é que está o erro. Onde é que está a lição aprendida. Perfeito. E aí, assim, acho que no cenário atual dessa liderança, tem sido levada a analisar cada vez mais esse contexto de dados, para poder dar, né, e ter uma estratégia ainda maior. E frente à diretoria, tenho-se cobrada para isso, e eu acho muito importante também, né, a gente entender esse aspecto aqui, tem um processo de performance, né, e a gente às vezes abre exceções de dizer ah, não, mas eu ainda prefiro anotar na agenda e não usar o sistema na sua totalidade, mas a própria pessoa, e eu acho que eu fui um fruto disso, a atividade, né, o diário dentro dessa ação comercial me fez entender que, de fato, o sistema estava ali para me ajudar, tanto nas minhas ações que ainda eu operacionalizo, como principalmente na gerência, né, das ações e atividades que as meninas e a equipe, tanto de marketing quanto comercial, realizam, né, no diário. E isso me contribui, assim, para que eu possa enxergar de forma clara, porque talvez, por estar acompanhando e estar no diário, eu entendia que o processo estava sendo feito, talvez uma questão de script, técnica de abordagem, uma comunicação, e isso contribui muito, né, essas metodologias que a gente tem que facilita esse processo comercial. Mas a constância e essa análise frente ao resultado, que aquele dado está me dando muito claro, né, não sou eu falando sobre as ações, mas é o dado já falando. Por ele mesmo. Exatamente. Perfeito. Acho que talvez faça sentido, né, a gente entender um pouquinho, acho que melhor, para aqueles que ainda estão nos ouvindo, de maneira eu posso ter um empresário que já é maduro o suficiente para poder ou realizar as práticas, ou entender que pode aperfeiçoá-las, mas eu também posso ter aqui nos ouvindo o empresário que está começando essa jornada agora, que talvez chegou no nível de maturidade, em que quer realizar essa ação da mesma maneira, e que ele ainda não trilhou esse caminho e quer trilhar, né.